E aí, ó, tá atirando em mim, ó, tá atirando em mim, tá atirando em mim aqui, ó. E aí, pessoal, meu nome é Flávio Machado, e hoje vamos fazer mais um gameplay de Void Train. Deve ser o dia de hoje, pessoal, vamos continuar nossa navegação no grande vazio, né, no trem que navega pelo Void. E a gente vai encontrar outro trem, logo assim de cara, né, e nós vamos também... Melhorar mais nessas tecnologias, vamos embora pro gameplay. E antes da gente começar esse gameplay, pessoal, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Assista este gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante a canal. E claro, se você gostar do vídeo, deixa o seu like se não estiver inscrito e inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza, pessoal? Estamos de volta aqui em Void Train, né, no episódio passado nós pegamos essa pistola aqui que vocês estão vendo. E hoje a gente vai continuar a nossa evolução. Dá pra tentar tirar aqui, mas os bichos correm nem maluco pra todo lado, velho. Bora, peraí, bora. Chega aqui, bora. Não, vem aqui, vem aqui, olhe, olhe. Tanto bicho, não tô acertando nenhum. Caramba, velho. Caramba, né, puxa, velho, eu peguei dois bichos na mão. Na mão eu peguei. Velho, é mais fácil pegar na mão do que no tiro, velho. Como assim, doido? Olha, e os bichos ficam doidos, velho. Vou pegar, vou pegar, vou pegar de novo. Tome. Ah, boa, peguei. Mas tá tão longe que eu acho que não vou conseguir pegar, quer ver? Hum, droga. Acho que é melhor pegar na mão mesmo, velho. Bom, então vamos continuar aqui, né? Nós temos essa missão aqui, deixa eu ver. Vou tentar aqui abrir o construtor. Não, é no B, caderninho. Caderninho, isso. Condensador de água, tá? Um parafuso e um fio de cobre. Quer dizer, um cano de cobre. Né? Então isso é fácil de fazer. Parafuso e agora o cano de cobre. Agora vamos pegar aqui... Condensador de água. A gente coloca aqui. Põe. Maravilha. Condensador de água são usados para gerar e armazenar água. Eles funcionam automaticamente sem você precisar fazer nada até que esteja em capacidade máxima. Lembre-se de coletar água da armazena edificação. Água pode ser usada para restaurar a taxa de regeneração do personagem e vários processos de fabricação. Tá bom. Vamos seguir em frente. Não vou acelerar, não. Vou pegar, pegar, pegar. Peguei! Hehehe. Já mandei a buzinadinha. Bom, então agora, galera, vamos navegar aqui, né? Olha como isso vai dar bonito, velho. Mais escuro, mais bonito, né? Tá pegando os recursos. É importante, né? Precisa de muitos recursos nesse começo. Tem umas ilhazinhas com a floresta ali do outro lado. Quem assistiu minha série passada lembra que tem... No futuro ele vai visitar algumas ilhas, né? Isso é bacana. Hum! É mais incômodo. Não causa dano na gente, né? Mais empurra a gente, né? Então, talvez no futuro tenha alguns combos de jogar a gente contra alguma coisa que causa dano. Vou frear por aqui. Porque eu não quero deixar passar alguns recursos. Né? Pra gente poder avançar um pouco na progressão. Vou pegar. Peguei! Uhul! Ué? Sementes orgânicas? Não lembro desses bichinhos de aparecimento. Isso deve ser coisa nova. Pode cultivar orgânicos com isso. Tá bom. Peguei mais um. Mais fácil que uma pistola. Tá bom. Coleta água é a missão agora. Não achava que dava pra comer essa gordura, mas não dá não. Aqui. Boa. Temos água. Se a gente for ver a água aqui, dá mais 5% de comida. Tá bom. Um pouquinho. Agora temos que pesquisar a cozinha. O que é que eu preciso? Mais um parafuso. Tá. Então... Quer dizer, eu tenho que fazer primeiro a plataforma de container, né? Então vamos lá. Faz mais um... Ah não. A cozinha eu posso fazer já. Eu preciso de parafuso e de engrenagem. Então bora fazer a engrenagem. Vou pegar aqui. Pronto. E um parafuso. Show. Manda fazer mais cobre que ainda vai precisar. Já tô sem espaço já. Bom. Guardar algumas... Guardar... Você e você. Parafuso. Agora eu posso construir a cozinha, né? Pegar o cobre também. Ah não. Faltou fazer o cano de cobre. Tá. Vamos aqui. Cozinha 1. Boa. Pode estar aqui do ladinho da água. Maravilha. Água... Água fervida. Hum... Legal. Ele diz a fonte da água. No condensador de água tem ali escrita. Tá. Vamos botar uma madeirinha aqui. Já tem água pronta aqui. Já. Vamos botar pra ferver. Show. Vamos ver o que é que a água fervida dá. Água fervida. 10% de comida. Tá bom. A gente gasta um pouquinho de combustível pra fazer água. Mas 10% é bom. Melhor o dobro, né? Tá. Então... Só mais um parafuso pra fazer aqui. Pra poder fazer os... Plataforma de container. Tá. Próxima pesquisa é... Covido Pega Saki. Pega Saki. O que é Pega Saki? Será que eles traduziram o Roflamo como Pega Saki? Se construíram vai ser meio estranho, né? Porque Roflamo é Roflamo. Roflamo é o bichinho. É o nome... É a espécie da criatura. Não é... Não é pra ser traduzido. E Covil... Por que não Neste, né? Por que não Ninho? Porque Neste... Covil pode ser Neste também, mas... Eu preferia Ninho, né? É mais bonitinho. A criatura é pequenininha, né? Toma mais um. Vai pra cá. Tá. Fazer a plataforma. Precisamos de metal. Pronto. Mais um parafusinho. Vamos agora construir aqui o armário. Quer dizer, o suporte, né? O suporte pras caixas. E agora a gente pode mover o que já tá construído. Se a gente vier aqui, ó... Aperta o N pra puxar o martelinho. Aqui. Realocar. G. Pronto. Agora eu posso vir pra aqui e... Põe. Show. Missão concluída. Beleza. Agora a gente vai pesquisar e construir o... Vou fazer mais uma caixinha, né? Importante. Vamos agora... Pesquisar o covil do pega-saque. Um parafuso, fio de cobre e engrenagem. Fácil de fazer. Só precisa de mais metal. Agora vamos... Seguir em frente. E vamos construir o covil. Cadê ele? Ah, eu esqueci de pesquisar. De novo. Ê, Flávio. Pronto. Maravilha. Tem duas águas aqui já. E teu inventário cheio. Guarda a coisa. Bom, mais ou menos eu vou construir isso aqui. Ok. Show. Quando o covil do pega-saque tem água, ele é uma criatura especial que em troca de água ajudará você a coletar itens do vazio dentro do raio determinado para armazená-las no covil. Hum, ok. Bom, então deixa eu guardar uns itens aqui. Água pra você. Ih! Que bichinho bonitinho, véi. Ué! Que massa, véi. Ah, uma criaturinha do Void, véi. Vamos seguir em frente, né? Soltou um pum ou fez cocô? Uns dois. O que foi isso? O que foi isso? Oxe, um trem? A gente já vai ser atacado por um trem no segundo Void, hein? Caramba, véi. Ó. Eu vou tecer o tiro dele. Bora. Pode ver ele também ou estou alucinando? Acertei alguém, acertei alguém. Como que eles podem nos ver? Alô! Atrai a atenção. Hum, descentei então. Bem, o que é que é isso? Ok, deixa pra lá. Tá bom, siga em frente. Vamos embora. Pensei que ia vir um ataque. Bom, pegando água aqui. O amiguinho que pega os itens está pegando um monte de item, galera. Isso é muito bom, véi. E aí, coiquinho. A gente pega e dá muito item pra gente, véi. Gostei também. Vamos lá. Vamos continuar nossa pesquisa aqui. Porque apesar da missão você seguir em frente, né? Vamos procurar aqui alguma coisa pra gente fazer enquanto a gente segue em frente. Vamos aqui fazer... Mas tem essas coisas aqui embaixo. Não precisa pesquisar isso? Espaço de inventário em todos os containers? Poxa, quero. Vou fazer agora. Canto de cobre. Bora, meu filho. Mais um espaço em todos os containers de graça? Quero agora. Bora. Chega aqui. Chega aqui, chega aqui. Tá, tá. Canto de cobre. Tá aqui já. Bora. Bora. Aqui. Volta, volta, volta. Volta. Mais um. Mais um. Aqui. Bora. Deixa eu ganhar mais um espaço de graça, véi. Muito bom. Será que eu vou poder fazer... Mais? Tomara que sim. Tomara que sim. Acho que tirando esse... Acho que o resto é só decoração. Só, né? Então, não vou... Não vou focar em decoração agora, não. Deixei isso mais pra frente. Por enquanto... Até porque tem um pouco de espaço dentro aí, né? Vamos fazer isso aqui, então. A horta. Já que a gente pegou aquelas sementes ali, a gente vai poder plantar. Enquanto isso, pegando o item aqui, ó. Tá. Vamos botar a nossa horta agora. Pronto. Nova missão, agricultura. Tá. Ele disse ali que ao colher, eu tenho uma chance de recuperar a semente que eu plantei. Então, não é garantido. Tá bom. Estamos plantando. Vamos lá. Mesa de pesquisa. Curativo. Laboratório. Tá. Mesa dança no barco. O que será isso, velho? Tá bom. Dá uma aceleradazinha. Então, pra gente um pouquinho mais rápido. Uh. Olha essa música. Eu não sei nem o que foi isso que eu disse. Ah, eram itens dentro daquele negócio. Interessante. Uh. Estamos chegando na estação já. Esse voo é mais curtinho. Fazer mais um armário aqui. Porque a gente vai pegar item, né? Lá dentro... Sempre tem que ter item dentro da estação. Tem que precisar armazenar eles. Pronto. Dois. Guardar tudo agora. Pronto. Perfeito. Boa. Boa. Vocês lembram que... Quando tem o sinalzinho azul... Sinal que ele tá povoado, né? Tem gente dentro da estação. Pelo menos era assim na época que a gente jogou, né? Vou fazer muita água fervida aqui agora... Porque eu podia aumentar meu bem-estar. E a gente vai... Com certeza vai entrar em combate. Eu quero regenerar aquela vida ali. Vamos lá. Vamos entrar. O bicho ali tá doidão ali. E escureceu. Então vamos embora. Ele não para não, velho. Compreendo. Vamos para esperar uma reação calorosa. Que pena. Eu sei que tem gente aqui, né? Bom. Vamos dar uma olhadinha aqui em volta. Ok. Recurso. Caixa do construtor. Ah, legal. Para armazenar itens da gente. Isso é bom. Mas os custos dessas caixas não serão salvos se você deixar o depósito sem pegá-los. Tá. Então a gente precisa levar para o trem. A gente só pode usar para armazenar o quanto tiver aqui. Tá. Vamos ver mais coisa aqui. Ok. Aqui não tem nada. Vamos no outro lado ali. Vamos lá. Aqui, ó. Não alimente os monstros. Tá bom. Tem uma linguagem que a gente desconhece. E aparentemente lave as mãos. Tá bom. O relógio. Mas na verdade é um calendário, né? Só que ele não diz nem data, nem hora, nem dia, nem nada. Por quê? Quem tá no void. O tempo e o espaço não funcionam aqui. Aqui. Ah, munição. Nossa, muita munição. Tá bom. Ok. Ah, cadê a munição? Ah, a munição fica ali embaixo agora. Interessante. Gostei. Tinha que ver que elas não vão ocupar mais espaço. Antes as munições ocupavam muito espaço, né? No inventário da gente. Tinha que deixar espaço para munição. Isso era meio chato. Eu não lembro. Máquina de token. Vocês vão lembrar aí que... É... Fazer isso quando ele matava inimigo e caiu uns tokens, né? Então a gente poderia gastar ali. Mais munição. Tá bom. Muita água. Vou fazer mais água fervida também. Vou guardar esses itens antes. Beber logo essas águas aqui. Esperar a última. Pronto. Show. Ah, é. Como eu passei do limite ali, da terceira barra, minha vida regenerou. Então, muito bom. É, orgânico. Deu para colher. Infelizmente, eu não ganhei a semente de volta. Vamos assar o orgânico então aqui. Pronto. Agora vamos comer. Maravilha. Bom, minha barra de saúde está boa para regenerar a gente. Então, me enfrente, né? Hum, 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 hum. Hum, hum. Aqui. Boa repulsão aqui do lado. Mais munição. Inventário cheio. Como assim? Ô, gente. Poxa, eu não consigo pegar mais munição se meu inventário estiver cheio. Nem para botar no meu próprio inventário. Hum, já não gostei disso. E se eu ficar sem munição no combate? Eu tenho que... Eu não posso ter munição extra? Além do que eu posso guardar? Estranho, mas ok. Hum. Ok. Ô! Tá atreendo em mim. Ô! Tá atreendo em mim. Tá atreendo em mim aqui, ó. Boa. Droga. Cadê? 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 Ali, 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 ali a pontinha na cabeça ali, ó. Aí, boa. Headshot. Bora. Ligue assim, do. Vou pegar você aqui, ó. Aqui, ó. Ai. Nossa. Eu tô muito perdido com a mira desse jogo, eu tô esquecido da mira desse jogo, eu tô esquecido da mira desse jogo, eu tô aqui. Tem que adquirir muita sensibilidade aqui, velho. Vamos lá. Cadê outro? Cadê outro? A música é legal, né? Ó! Tô, 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 na, 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 na caixa dos peitos. Bora! Ali, ó. Ai, ai. Ai, ai. Preciso ajeitar essa sensibilidade, velho. Não agora, né? Mas vamos lá. Bora, hein? Tá ajeita. Caraca. Cadê? 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 Toma. Boa. Esse foi aquele fraquinho que fugiu de mim. Ai, ai. Joga. Tô bom em mira não, viu? Já fui melhor, já fui melhor nesse jogo. Bora. Toma. Certo. Bum, caiu de lado, velho. Ó! Upgrade pra pistola. Bom, isso é bom. Modo do revolver. Ali, 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 ali. Toma. Ai, ai. Tô atendendo do lado ali, ó. Toma. Boa, acertei um. Ali, ó. Caramba, eu tô acertando o ferro. Eu não tô acertando o cara, velho. Hitbox dos objetos são grandes aqui. Ah, esses caras têm armadura nos braços. Se eu acertar os braços, eles levam menos dano. Ah, tá. Faz sentido. Ele tinha armadura também. Ah, que só foi esse? Tem alguém mais aí? Bom. Se eu tivesse... O áudio tinha que ser sido antes, né, meu brother? Porque eu tenho um monte de gente aqui. Tá bom. Tá. Vamos abrir essas caixas aqui. Vamos voltar lá no trem pra gente poder consertar. Quer dizer, armazenar os itens de volta, né? Porque estamos com o ventário cheio. Vamos gastar logo o token, né? Pra ver o que tem de bom nele. Ok. Sementes estranhas. Tá bom. Ó, plantar aqui a semente estranha. Pronto. E agora bota a água. Maravilha. Bom, agora cadê esse barulho, né? Localiza a origem do sol. Deve ser aqui dentro. É aqui dentro. É aqui dentro. Bora, meu filho. Sintoniza aí. Nossa senhora, calma, homem. Calma, homem. Meu irmão, meu irmão, que... Isso não é engenheiro, não, doido. Misericórdia, que brutalidade, velho. Repetindo novamente. O carrinho artesanal, pequeno, com... Armado. Motivação desconhecida. Presume ser ligado a... Os funcionários foram eliminados no número do posto. Permissão que eu seja para abrir fogo e matar. Câmbio e desligo. É da gente que ele tá falando. Eles acham que estamos conectados a alguém. Hum, chegamos aqui no carrinho do cientista. Atravessando o portal dele. Estamos usando as anotações dele e seguindo as pistas que ele deixou. Talvez eu esteja falando dele. Ou seja, a história se aprofunda, né? Porque no gameplay anterior que a gente fez, a história não era essa. Parecida. Alguns elementos parecidos, mas... Agora a gente já tá seguindo alguém. Antes, tinha batida na porta, os soldados entravam, a gente entrava no portal, então... Ah, forja. Tá, só que a gente não dá pra usar ela agora, né? Mas bem. O cobrão não tá aqui ainda. Pula aqui! Não cai não, galera. Ele tá no Void. Mas bem. Maravilha. Então, o objetivo agora é sair do depósito. Galera, o próximo episódio continuaremos. A história tá ficando legal. Tá ficando misteriosa, né? Por enquanto, cada Void que a gente encontra tem alguma coisa diferente. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma